Olá, eu sou Márcio José de Souza, sou graduado em Licenciatura em Música pela Universidade do Estado de Minas Gerais e desenvolvi, juntamente com o professor José Antônio Baeta Zilli, a pesquisa que eu vou apresentar aqui. Bom, assistindo a vários filmes do diretor e roteirista Christopher Nolan, onde a maioria das trilhas sonoras é assinada pelo compositor Hans Zimmer, chamou a atenção um elemento sonoro recorrente, que é a escala de Shepard, e esse elemento é capaz de gerar uma ilusão sonora, uma percepção auditiva distorcida do que é de fato. E foi isso que nos levou a querer saber quais seriam os possíveis efeitos que a ilusão auditiva da escala de Shepard poderia causar em diferentes espectadores de uma cena de filme. E o que é essa escala de Shepard? E qual é essa ilusão que ela propicia? Bom, a escala, de uma forma bem resumida, ela consiste numa escala musical que, ao invés de ter apenas uma nota sendo tocada uma após a outra, a gente tem um conjunto de notas iguais, a mesma nota com alturas diferentes sobrepostas, são várias oitavas sobrepostas da mesma nota, e cada conjunto de oitavas desse é tocado uma após o outro. E aí a ilusão, ela ocorre quando essa escala é executada repetidas vezes, de forma um loop, uma atrás do outro, o que pode gerar a ilusão sonora de subir ou descer infinitamente, isso se ela é executada na sua forma ascendente ou na forma descendente. No artigo vocês podem encontrar mais detalhes de como Roger Shepard construiu o som de Shepard ou Shepard Tony e conseguiu criar essa ilusão da escala de Shepard. Bom, aqui nesse exemplo a gente tem uma representação da escala de Shepard mais simples, com apenas três oitavas sobrepostas, né? Cada uma dessas linhas está numa altura diferente e cada degrauzinho desse representa uma nota. Essa parte em azul, que é a mais grave, ela começa com o volume, né? A intensidade do som mais baixo e vai aumentando. Essa em vermelho, ela começa com a intensidade e permanece até o fim igual, porque ela está numa altura intermediária, e a mais aguda, que é a verde que está lá em cima, ela começa com o som numa intensidade mais alta e vai diminuindo até o fim. Quando a gente executa essa escala em loop, o resultado que a gente tem é o seguinte. Essa escala foi revisitada por vários outros pesquisadores, né? Aqui a gente tem um exemplo da versão do compositor francês Jean-Claude Risset, que ele criou eliminando os degraus de cada parte da escala. Essa versão é conhecida como o glissano perpétuo de Risset e aqui ela está na sua forma ascendente. E aqui também tem um exemplo dela na sua forma descendente, para vocês verem que funciona da mesma forma, a ilusão. Essa forma da escala de Shepard, que a gente acabou de ouvir aqui, vai ser a forma que a gente utilizou no nosso experimento, que vocês vão ver logo a seguir. Foram escolhidas duas cenas, com o mínimo de influência visual no que diz respeito a gerar tensão nos espectadores, né? A primeira cena escolhida foi a cena do filme mexicano Roma, que é a nossa cena A, é um filme de 2018, onde a personagem Clé, ela realiza naturalmente os seus afazeres diários. E a cena B, que é a nossa segunda cena, é a cena do filme Praia do Futuro, de 2014, onde o personagem Ayrton, ele pilota uma moto pelas ruas de Berlim à noite. E aí, para cada uma dessas cenas foram criadas duas versões, né? Uma delas foi acrescentada à Scala de Shepard, na sua forma do glissando perpétuo de Risset, ascendente, foi o que a gente ouviu anteriormente. E na outra versão foi acrescida a música Intermission, da cantora canadense Kerr de Pirat, que é uma música que a gente costuma chamar de neutra, né? Por não apresentar na sua estrutura elementos que gerem tensão ou surpresa. E, por fim, o que a gente tinha era a cena A, Roma, e a cena B, Praia do Futuro, com a escala de Shepard, e essas mesmas cenas A e B, com a música Intermission. A gente tem essas quatro cenas, elas estão disponíveis em links, que vocês podem encontrar no artigo. Foram selecionados 20 participantes, e eles foram divididos em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Para as sessões de exibição das cenas, o grupo 1, ele assistiu a cena Roma, com a escala de Shepard, e a cena Praia do Futuro, com a música Intermission. Já o grupo 2, ele assistiu a cena Roma, com a música Intermission, e a cena Praia do Futuro, com a escala de Shepard. Esses dois grupos, eles responderam um questionário de quatro questões, logo após assistir cada uma dessas cenas. Então, foram quatro questões para cada cena assistida. E agora a gente vai, de forma bem resumida, mostrar um pouco da análise desses resultados obtidos. Bom, na nossa primeira questão, a gente pedia, descreva uma sensação que sentiu enquanto assistia a cena. É interessante ressaltar que, independente da cena, quando a gente tinha a escala de Shepard, as sensações percebidas não variavam muito. Você percebe aqui que foi concentrado no mesmo grupo de sensações que os espectadores tiveram. Já nas cenas, com a música, as sensações foram muito diferentes. Passando de tranquilidade, desconforto, alívio. São sensações muito diferentes que eles escreveram. Já na segunda questão, que a gente pedia para avaliar o grau de influência do som na cena, nessa sensação que eles sentiram. Então, de zero a cinco, nas cenas com a escala, a gente percebe que, em todas as duas cenas, a grande maioria colocou que o grau de influência foi muito alto. Foi um grau cinco e um grau quatro. Já na cena, com a música, a gente percebe uma dispersão ali, nesse grau de influência da sensação que eles sentiram. Já aqui na questão três, que era... Você criou alguma expectativa de que aconteceria algo em algum momento da cena? Se sim, em qual momento? A gente percebe que, nas cenas com a escala de Shepard, todos criaram alguma expectativa, que coincidia com o final da cena, que era onde estava o ápice sonoro da escala de Shepard. Já nas cenas com a música, metade não criou expectativa alguma, e aqueles que criaram alguma expectativa foram em momentos distintos ao longo da cena. E, para a última questão, que a gente pedia para descrever, em poucas palavras, o que se esperava que fosse acontecer naquele momento, a gente percebe que, com a escala, todos esperavam alguma coisa ruim para acontecer, um momento de susto, isso se tratando da cena de Roma. A personagem seria atacada, tiro, explosão, desabamento, ou um desaparecimento da personagem. Nessa mesma cena, com a música, as pessoas acharam que aconteceria algo surpreendente, pelo fato de não estar acontecendo nada, estava muito calmo. A personagem se sentaria no sofá para fazer alguma coisa sem importância. haveria uma continuação da cena, um diálogo com alguma outra personagem, coisas que estão ali dispersas, estão mais relacionadas com o que elas estavam vendo. Já na cena Praia do Futuro, com a escala, a maioria das pessoas apontou a possibilidade de um acidente. Apenas dois participantes disseram que esperavam que alguém interceptaria a moto com algum carro, ou que a personagem levaria tiros. Já nessa mesma cena, com a música, três participantes acharam que o personagem causaria ou sofreria algum acidente, isso pelo fato de que ele está pilotando uma moto pela rua, e outros personagens que alguém fosse atrás dele, ou que ele chegaria a algum lugar específico. Coisas dispersas também. Então, o que a gente pode considerar? Chegar a... Que conclusões que a gente chegou com a análise desses dados? Que foi a primeira coisa, que é a mais forte, é que o som exerce uma grande influência sobre a percepção do espectador. Isso é claro. E também que as sensações foram muito aproximadas, quando eles estavam assistindo as cenas com a escala de Shepard. Foram muito próximas as sensações. E a gente percebe também que a ilusão por si só, ela cria tensões expectativas. Aqui a gente utilizou só a escala, sem outros elementos musicais. E ela pode ter esse efeito fortemente potencializado quando é aliada a outros elementos e estruturas musicais. Que é o que acontece nos filmes que a gente assistiu, lá do Christopher Nolan, onde a escala está dentro da trilha sonora, com vários elementos sonoros, rítmicos, que contribuem ali e direcionam com maior precisão a percepção do espectador até o objetivo que é desejado por esses criadores. E é isso. Encerro por aqui. Mais detalhes sobre essa pesquisa vocês encontram no artigo. Agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho aqui no Congresso. Obrigado pelo convite. E convido a todos para participarem da discussão online que vai acontecer em breve. Muito obrigado e até mais. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri